Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração da fábrica da Balto em Itajubá, Minas Gerais. A unidade produz equipamentos para indústrias e empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Assista agora a reapresentação da cerimônia. Ouviremos, neste momento, palavras de boas-vindas do prefeito de Itajubá, Rodrigo Rieira. Excelentíssima senhora presidenta da República, doutora Dilma Rousseff, excelentíssimo amigo governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, caro ministro Fernando Pimentel, ministro Antônio Andrade, presidente do nosso Partido Estadual, Carlos Alberto Pinto Coelho, nosso vice-governador, e aos ilustres empresários Robson Andrade e Ricardo Vinhas. As boas-vindas, senhora presidenta, senhor governador e a todos vocês. Um bom dia a todos os senhores e senhoras presentes. Dizer, presidenta, que é um orgulho e uma satisfação tê-la conosco. É uma honra enorme ao nome do município, que hoje tem um motivo de alegria e de engrandecimento. Esta indústria, que foi confiada a nós, tenho certeza que prosperará muito ainda ao longo dos seus anos. Aproveito a oportunidade, presidenta, de dizer que a nossa terra é uma terra de energia positiva. Todos os empresários que aqui estiveram e que vieram para cá há mais de 30 anos, todos prosperaram. E quero dizer nesta oportunidade que aqui nós temos água e energia farta. Temos uma mão de obra qualificada com uma universidade federal e vários cursos de excelência. São 54 cursos superiores. Somos cercados pela Serra da Mandiqueira, da qual a senhora me falou da beleza que sobrevoou agora há pouco. Temos tudo o que há de melhor, próximos da Fernão Dias e Via Dutra. Só tem um problema, presidenta, que eu vou quebrar o protocolo e pedir à senhora. Infelizmente, todos os anos nós temos um problema de enchente na cidade, como muitas outras cidades no país. Mas nós temos algo de bom. Nós temos um projeto pronto, que já foi entregue ao ministro da Integração, que ele está de capa a capa aprovado por todas as questões técnicas, sejam elas na parte de engenharia ou na parte ambiental. Então, eu gostaria, nesta oportunidade, de entregar à senhora uma cópia, para que a senhora tenha um carinho e atenção que sempre esteve conosco, para que, quem sabe, possamos ganhar uma obra que seremos eternamente gratos, tanto Itajubá, Santa Rita, Pouso Alegre, como todos os outros municípios vizinhos. Seja sempre bem-vinda à nossa querida e amada cidade de Itajubá. Muito obrigado, senhores. Excelência mundial em transformadores para instrumentos, A Baltoa Produtos Elétricos projeta, fabrica e comercializa transformadores de corrente, transformadores de potencial e conjuntos de medição destinados aos mercados nacional e internacional. Instalada num terreno de 42 mil metros quadrados, a empresa destaca-se pelo qualificado e experiente corpo técnico, responsável pelo desenvolvimento de uma extensa linha de produtos e de soluções customizadas. Nós assistiremos a seguir a exibição de vídeo institucional sobre operações comerciais, industriais e tecnológicas do Grupo Baltoa. Localizada no sul do estado de Minas Gerais, com sede na cidade de Itajubá, a Baltoa Produtos Elétricos projeta, fabrica e comercializa transformadores de corrente, transformadores de potencial e conjuntos de medição destinados aos mercados nacional e internacional. Instalada em um terreno de 42 mil metros quadrados, a empresa destaca-se pelo qualificado e experiente corpo técnico, responsável pelo desenvolvimento de uma extensa linha de produtos e de soluções customizadas. Reconhecida como uma das mais tradicionais fornecedoras de equipamentos de baixa, média e alta tensão do país, a Baltoa assume também importante participação no mercado de Smart Grid, disponibilizando produtos para medição, monitoramento e gerenciamento do consumo de energia elétrica. Presentes na maioria das indústrias e empresas dos setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, os produtos Baltoa atendem as mais exigentes normas nacionais e internacionais e são exportados para os cinco continentes. Os equipamentos fornecidos pela Baltoa são produzidos em um moderno complexo industrial, que ocupa uma área construída de 11 mil metros quadrados. Aliado ao que há de mais avançado em termos de instalações, layout e processos produtivos, a empresa conta com um laboratório físico-químico e controla a qualidade das matérias-primas e componentes utilizados na fabricação dos transformadores, garantindo a industrialização dos produtos de forma eficiente, enxuta e precisa. O complexo industrial dispõe do estado da arte em laboratório de ensaios de alta e extra-alta tensão, equipado com um gerador de 800 kV e 4.800 kVA para ensaios de elétricos e um gerador de impulso atmosférico de 2.200 kV e 110 kJ. A Baltoa tem orgulho de ser uma empresa genuinamente brasileira na produção de transformadores de corrente e de potencial até 550 kV, o que confere à empresa uma posição de referência entre os principais fabricantes do segmento, oferecendo ao mercado um completo e robusto portfólio de transformadores para instrumentos. Tradição e qualidade, confiança e competência, experiência gerando tecnologia e inovação, pontualidade e competitividade. É a Baltoa, retificando seus valores e investindo na melhoria da medição e proteção do sistema elétrico global. Baltoa, excelência mundial em transformadores para instrumentos. Ouviremos agora palavras de saudação do presidente do Grupo Balto, Ricardo Vinhas. Excelentíssima senhora Presidente da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Rousseff, nosso querido governador do Estado de Minas Gerais, senhor Antônio Anastasia, ministro de Estado e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, nosso querido vice-governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, senhor prefeito municipal de Itajubá, senhor Rodrigo Imar Martinez Rieira, e o meu sócio, meu irmão, presidente da CNI e do Grupo Orteng, Robson Braga de Andrade. Cumprimento aos senhores prefeitos aqui presentes, deputados estaduais, deputados federais, aos presidentes e diretores de empresa, eu tomo a liberdade de cumprimentar na pessoa do nosso querido amigo, doutor Djalma Bastos de Moraes, as demais autoridades aqui presentes, presidentes do sindicato, colegas da FIENG, dos sinais, a razão do nosso existir, nossos clientes e fornecedores, companheiros da BALTOR, senhoras e senhores, bom dia. Fruto de um planejamento determinante, determinado e ousado, a unidade que inauguramos hoje não foi um acidente. Quando em 2005 disputamos a tecnologia e a atividade que um grande grupo multinacional desejava se desfazer, nasceu a ideia. Ganhamos a disputa e iniciamos a atividade de fabricação de transformadores para instrumentos até 36 mil volts. buscamos um nome e uma marca forte e, para isso, BALTOR. Mas por que BALTOR? Origem da nossa tecnologia, essa empresa que nasceu na Bélgica já existia desde 1919. Neste período, sua tecnologia, que navegou e pertenceu a três outras grandes marcas e corporações mundiais, estava esquecida. Juntamente com a implantação da primeira unidade industrial em 2006, recuperamos a marca BALTOR, marca essa que hoje já possui o nosso registro em mais de uma dezena de países do mundo e, como eu disse, existente desde 1919. Com dedicação, empenho, tecnologia e qualidade com a nova marca, ganhamos mercado não só no Brasil, mas no exterior. Hoje, até 36 KV, além de sermos reconhecidos, não só como o maior, mas através das pesquisas especializadas do setor, como o melhor fabricante no Brasil, temos cerca de 43% de market share neste segmento. Essa nova fábrica que hoje inauguramos e que eleva o nível de tensão de 36 mil para 550 mil volts, além de gerar mais 150 empregos diretos, especializados, vai possibilitar, nos próximos três anos, a duplicação do nosso faturamento. Isso demonstra a capacidade da engenharia genuinamente nacional em desenvolver produtos e soluções. Gostaria de salitar aqui a importante presença do FINEP no financiamento deste desenvolvimento tecnológico. Estamos hoje preparados para atender o mercado interno e externo com mais de 40 mil peças de média tensão e 3.500 peças ano de alta tensão. Mas hoje é dia de agradecimento também. Agradeço à comunidade de Itajubá, que também nos acolheu, na pessoa do seu ex-prefeito, o doutor Jorge Morralen, fundamental na agilidade e na ajuda para a localização e implantação desse empreendimento. E ao atual prefeito, doutor Rodrigo Rieira, pelo apoio incondicional para a sua expansão. Ao governador Anastasia e ao BDMG, os nossos agradecimentos por confiarem e incentivarem a plantação dessa nova unidade em solo mineiro. E por financiar, né? Nosso grupo realmente sempre acreditou que não se faz uma grande empresa somente com máquinas, mas principalmente e fundamentalmente com pessoas. Eu gostaria então de pedir a permissão da senhora presidente e ao senhor governador do Estado para agradecer algumas pessoas que, na nossa avaliação, foram fundamentais para chegarmos onde chegamos. Agradecer a todos os colaboradores que, em 2006, confiaram e se juntaram a nós, nas pessoas do José Ricardo, do Mairo Miranda e do Raimundo Morralen. E a todos aqueles que hoje se juntam a nós, nas pessoas do José Renato, do Luciano Soares, do Gérsifo Cabral e da Tatiana. Aos nossos novos sócios, André Gisordi, José Mário, Lauro Augusto, agradecer carinhosamente nas pessoas do Olavo Machado e, principalmente, na pessoa do nosso mais antigo sócio, o João Donizete, figura ímpar que, em 2005, ousou e acreditou trocando a importante missão que exercia no México e abraçou conosco a ousadia deste novo desafio. Aos meus sócios de toda a vida, Robson, José Luiz, Klaus, Ronaldo, Rafael e ao nosso Conselho de Administração, na pessoa do José Luciano Penido, que apoiaram e nos delegaram a implantação dessa nova criação. Confirma-se hoje a criação do Grupo Baltor, grupo totalmente independente em suas atividades, com vida e administração própria, porém braço irmão do Grupo Orteng, que seguirá os mesmos princípios éticos e de determinação, porém agora na fabricação de componentes e equipamentos. Criou-se hoje o Grupo Baltor, uma referência mundial em transformadores para instrumentos. bem-vindo a todos. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do presidente do Grupo Orteng, presidente da CNI, Robson Andrade. Excelentíssima presidenta da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Rousseff, que nos dá muita alegria, muita honra de estar aqui com a gente hoje na inauguração desta empresa. Obrigado pela presença, presidente. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, senhor Antônio Anastasia, que também nos honra muito com a sua presença aqui hoje. Ministro de Estado de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, Fernando Pimetel, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, vice-governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, prefeito municipal de Itajubá, senhor Rodrigo Rieira, em nome de quem cumprimento a todos os prefeitos aqui presentes, meu sócio, companheiro e amigo, Ricardo Vinhas Correia da Silva. Eu queria aqui fazer um cumprimento especial também a alguns companheiros que, junto com a CNI, a gente tem trabalhado em parceria e harmonia, o presidente da CNF e também o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, o presidente da BDIB, Paulo Godói, o presidente da BIT, Agnaldo Diniz, o presidente da ABINE, também aqui com a gente, também da CNI, o primeiro diretor secretário, senhor Paulo Afonso Ferreira, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Pedro Alves de Oliveira, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o senhor Glauco José Corte, o conselheiro emérito da Confederação Nacional da Indústria, o Bano Franco, os meus companheiros, amigos aqui da Bautor, que eu cumprimento a todos, nas pessoas do João Donizete, do Andrés Giasualdi, nossos parceiros e companheiros, senhores empresários, deputados, vereadores, um cumprimento especial para minha esposa Cristiana, meus filhos, Tatiana e Eugênio, aqui também presentes, e Humberto Barbato, obrigado também, o presidente da ABINE, pela presença aqui com a gente. senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a essa sonilidade de inauguração das obras da fábrica da Bautor Produtos Elétricos. Estamos muito honrados e felizes em recebê-los. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor governador Anastasia, com muito orgulho de sermos mineiros e brasileiros, estamos inaugurando aqui a primeira indústria nacional criada para produzir transformadores de corrente e de potencial até 550 KV. Com esse diferencial, a Bautor conquista a posição de empresa referência entre os principais fabricantes do mundo no segmento e passa a oferecer aos mercados nacional e internacional um robusto portfólio de transformadores para instrumentos. Neste terreno e nessas instalações, trabalhadores brasileiros já fabricam produtos que fortalecem as exportações da indústria nacional para diversos mercados relevantes em cinco continentes. Senhora presidenta, é uma longa lista de países para os quais nós já estamos exportando. Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Trinidad e Tobaco, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, África do Sul, Reino Unido, Portugal, Alemanha, Iêmen, Filipinas, Malásia, Indonésia, Tailândia e Austrália. Para todos esses países, exportamos produtos com expressivo valor agregado e tecnologia inovadora desenvolvida aqui mesmo por nossos colaboradores a partir de pesquisas realizadas com base nos primeiros produtos da Baltor, equipamentos de até 36 KV. Esse empreendimento é fruto também da aplicação de recursos e financiamentos, em especial do BDMG e principalmente na parte de pesquisa da FINEP. Hoje, o Complexo Industrial Baltor alcança o estado da arte em laboratório de ensaios de alta e extra-alta tensão, equipado com gerador de 800 KV e 4.800 KVA para ensaios dielétricos e com gerador de impulso atmosférico de 2.200 kV e 110 kJ. Aqui, empresários brasileiros investiram mais de R$ 50 milhões para construir a única fábrica de transformadores de instrumentos de alta tensão do país com capital 100% brasileiro e capacidade para produzir anualmente 40 mil peças de baixa e média tensão e 3.500 peças de alta tensão, com geração de mais de 150 novos empregos diretos. Senhoras e senhores, a expansão da Baltor é, sim, obra de empresários mineiros e brasileiros, mas é, principalmente, resultado precioso deste novo Brasil que estamos construindo, com fé, esperança, competência e crença no futuro. No Brasil de hoje, o Brasil de hoje, sem dúvida, avança e avança muito. Vossa Excelência, Senhora Presidente Dilma Rousseff, tem enfrentado com coragem e ousadia muitos dos graves empecilhos ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social do nosso país. O combate às elevadas taxas de juros, a redução das tarifas de energia, o obstinado combate à inflação, a preservação dos empregos, a desoneração da economia, o programa de investimento em logística, estimulam as empresas a seguir adiante em planos de investimentos que geram riqueza para o país e criam mais e mais empregos. Vemos que micro, pequenos e médios empresários, responsáveis por mais de 95% dos negócios em funcionamento no país, de acordo com os números do SEBRAE, continuam apostando no crescimento da economia e dos seus empreendimentos. Em Minas, o excelentíssimo governador Antônio Anastasia comanda uma administração igualmente transformadora, que ouve o setor produtivo e com ele estabelece parcerias que impulsionam a economia, estimulam a inovação e geram o desenvolvimento de novas tecnologias. Muitos são os exemplos. Por isso mesmo, limito-me a aceitar apenas um, emblemático por seus objetivos e representativos da obra que se realiza em nosso Estado. Refiro-me à criação do Instituto de Tecnologia Senai-Cetec, obra fundamental para agregar valor aos produtos da indústria mineira e que vai se beneficiar do programa Senai, junto com o Governo Federal, de Centros de Inovação e Tecnologia e também com financiamento de R$ 1,5 bilhão do BNDES. A Baltô, com certeza, é fruto deste novo ambiente que viseja em nosso país e em nosso Estado. Ela é mais uma demonstração de que a economia brasileira surpreende pelo seu enorme potencial e pela sua incrível capacidade de recuperação. Avançamos significativamente nas últimas décadas e precisamos trabalhar muito para progredir ainda mais. Muito especialmente, devemos continuar removendo os obstáculos que travam a competitividade da indústria nacional e da nossa economia como um todo. Os empresários brasileiros acreditam no avanço do país rumo ao pleno desenvolvimento e também creem que a retirada dos entraves à competitividade nos conduzirá ao crescimento econômico mais vigoroso e duradouro. Com essa confiança, o Sistema Indústria, tendo à frente a Confederação Nacional da Indústria, lançou recentemente o Mapa Estratégio da Indústria 2013-2022, documento que traduz objetivamente as ações necessárias para fazer o Brasil crescer mais e melhor. Senhoras e senhores, nosso mapa estratégico resulta do esforço dos membros do Fórum Nacional da Indústria, de presidentes de federações de indústrias e de associações setoriais e empresários de todo o país. Seu objetivo é definir ações necessárias para fazer o Brasil crescer de forma saudável e sustentada, bem como atuar para remover os obstáculos que reduzem o nosso potencial de expansão. É um instrumento que aponta a distância entre a realidade e o sonho, uma ferramenta de gestão estratégica que vai ajudar a indústria a monitorar, reprogramar e alcançar seus objetivos com análises dinâmicas e sistemáticas. Trabalhamos com a convicção de que a indústria brasileira pode e deve ser maior e melhor. Isso depende fundamentalmente da agenda de competitividade e de um ambiente macroeconômico estável e seguro que garanta condições para competirmos em pé de igualdade. Fixamos como referência 2022, ano em que o Brasil comemora 200 anos de independência. Esse marco é uma inspiração para refletirmos sobre o que queremos ser no futuro próximo e o que precisamos fazer para chegar lá. Desse trabalho emergiram dez fatores chaves que condicionam a competitividade da indústria. A educação, o ambiente macroeconômico, a eficiência do Estado, a segurança jurídica, o desenvolvimento de mercado, relações do trabalho, financiamento, infraestrutura, tributação, inovação e produtividade. Para cada um desses fatores, identificamos metas, objetivos e ações. Esse será o roteiro de ação da Confederação Nacional da Indústria para contribuir com o aumento da competitividade do país. Na implementação do mapa estratégico 2013-2022, a indústria brasileira tem a certeza de contar com o apoio fundamental e decisivo da Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma Rousseff e do Excelentíssimo Senhor Governador Antônio Anastasia. Ambos têm feito uma obra de inestimável valor para o crescimento da economia brasileira e mineira e, por isso, tem o reconhecimento e a gratidão dos empresários do nosso país. Em essência, o que almejamos com o Mapa e diversas outras iniciativas é a consolidação de uma indústria nacional vigorosa, competitiva, inovadora, tecnologicamente avançada, ambientalmente sustentável e, do ponto de vista social, inclusiva e transformadora. Na escala que lhe compete, esses são também os compromissos inarredáveis que assumimos aqui hoje ao inaugurarmos e entregarmos à sociedade as obras da fábrica da Baltor. A Baltor cresce para ser uma empresa ainda mais moderna, inovadora e desenvolvedora de tecnologia e para gerar emprego, renda e desenvolvimento social. Sobretudo, a Baltor se expande com a crença de que, trabalhando com afinco, empresários, governos e trabalhadores seremos capazes de construir um Brasil melhor para todos. Muito obrigado a todos pela presença. Em seguida, passamos a palavra ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Bom dia a todos. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, ministro Antônio Andrade, caros amigos, governador do Estado, professor Anastasia, Alberto Pinto Coelho, meu amigo, vice-governador do Estado, nossos anfitriões aqui hoje, o prefeito Itajubá e os dois dirigentes do Grupo Baltor, no caso, um deles também, presidente da CNI, amigo Robson Andrade, amigo Ricardo Vinhas, todos os aqui presentes. Vou poupar os da nominata e vou ser brevíssimo nessa saudação, apenas para registrar a nossa alegria de estar celebrando aqui em Itajubá, uma cidade que já é polo industrial de referência, não só no sul de Minas, mas no país, estamos celebrando aqui mais um avanço, mais uma conquista da indústria brasileira. E, nesse caso, da indústria exclusivamente nacional. Um grupo de empresários brasileiros que, com muita audácia, com muita ousadia, sabendo utilizar os mecanismos de incentivo que hoje existem, tanto no governo federal quanto no governo estadual, resgataram uma marca tradicional nesse setor, que é a marca Baltor, trouxeram para o Brasil e, a partir daqui, já tem uma plataforma de exportação para cerca de 15 países e, certamente, vai ser muito mais ao longo dos próximos anos, com o esforço, com a dedicação e com o talento dos trabalhadores e do empresariado brasileiro. É esse o Brasil que queremos, o Brasil que avança, o Brasil que marca pontos, o Brasil que faz o seu futuro vir mais rápido, chegar mais rápido, com a política industrial voltada para valorizar o conteúdo nacional, valorizar a inovação e a capacidade de absorção tecnológica. Tudo isso que está presente no projeto do Grupo Baltor, que hoje nós celebramos aqui. Então, a minha palavra é apenas essa, para desejar enorme sucesso para o grupo, para a cidade de Itajubá, que ganha esse belo presente, prefeito, e para o Estado de Minas Gerais, que continue assim, que Deus ilumine o caminho do Brasil. Nós estamos no rumo certo e, com certeza, outros e muitos outros empreendimentos como esse nós vamos poder celebrar. Que seja assim, muito obrigado a todos. Para o uso da palavra, o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Bom dia, senhoras e senhores. Quero saudar a excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Rousseff. Saudar nosso anfitrião, presidente do Grupo Orteng, e também presidente da Confederação Nacional da Indústria, caro amigo Robson Braga de Andrade, o vice-governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, ao excelentíssimo ministro de Estado do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, eminente ministro Fernando Pimentel, que, juntamente com o ministro Antônio Andrade, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, honra o Minas Gerais na esplanada dos ministérios. Saudar também nosso anfitrião, caro amigo, prefeito municipal de Itajubá. Doutor Rodrigo Rieira, na pessoa do eminente prefeito Itajubá, cumprimento os muitos prefeitos municipais aqui presentes. Saudar, caro amigo, doutor Ricardo Vinhas Corrêa da Silva, diretor-presidente e também do Conselho do Grupo Baltor. Cumprimentar o deputado federal Bilac Pinto, eminente secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Os deputados federais Domingos Sávio, Geraldo Tadeu e Odair Cunha, todos da bancada federal, federal, mineira. Os deputados estaduais Dalmo Ribeiro e Ulisses Gomes. Saudar o presidente da Câmara Municipal de Itajubá, vereador Robson Vaz, na pessoa dele, os 11 vereadores. Me permito cumprimentar também o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, doutor Teodomiro Diniz Camargos. E a toda essa seletíssima plateia, senhores e senhores convidados, não vou deixar e me permito cumprimentar a todos, nas pessoas das senhoras Cristiana Andrade e Marina Vinhas, a quem apresento sempre os meus respeitos, e ao presidente Djalma, presidente da CEMIC. Minhas senhoras, meus senhores, seletíssima senhora presidenta, é um momento de festa, naturalmente, como aqui foi dito. Esse é o nosso grande objetivo, aqui em Itajubá, inaugurando uma empresa, uma indústria que traz tecnologia nacional, que traz empregos de qualidade, que aplica o desenvolvimento para agregar valor aos nossos produtos. Tanto assim que o presidente Robson Andrade fez aqui quase um milagre ao reunir em Itajubá um PIB tão poderoso como esse. Acredito, presidente Robson, que nunca em Itajubá, terra, senhora presidenta, do presidente Venceslau Brás, presidente da República Velha, tinha se reunido tantos empresários poderosos como estão aqui, o que muito nos apraz e nos alegra, que, na verdade, demonstra não só a amizade que temos com o Robson e com o Ricardo, mas, de fato, a punjança e a prosperidade dessa região sul-mineira, no nosso Vale da Eletrônica, onde as indústrias estão colocadas de maneira tão firme e se desenvolvendo de maneira extremamente positiva. Eu gostaria, senhora presidente, de reiterar, portanto, que é esse nosso grande esforço, quase uma obsessão, agregar valor aos produtos mineiros, não ficarmos mais dependentes tão somente do minério de ferro tão importante, ou do café, da água pecuária, fundamentais para nós, mas temos também indústrias com boa tecnologia. Por isso mesmo, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais é parceiro, juntamente com a FINEP, nesse programa, exatamente com esse estímulo para gerar os empregos de qualidade tão necessários para a indústria nacional, que tem sido o trabalho de V. Ex. à frente da República Federativa, como também do ministro Fernando Pimentel, para que nós tenhamos cada vez mais a indústria florescente, a indústria próspera no nosso país. E eu gostaria, senhora presidente, de dar boas notícias em relação a esse tema. Nessa mesma semana, estaremos agora, na próxima sexta-feira, em Montes Claros, para a inauguração da fábrica da Alpargatas, a segunda fábrica deles no Brasil, uma fábrica imensa, com quase 4 mil empregados também. Daqui a alguns dias, estaremos, está aqui o prefeito de Posto de Caldas, em Posto de Caldas, para o lançamento da pedra fundamental da Thyssen, que vai se instalar em Posto de Caldas. Está aqui o prefeito de Pozo Alegre, em breve vamos instalar, lá já está quase concluída, uma grande fábrica chinesa da XCMG. Ou seja, nós estamos com notícias positivas por todo o Estado de Minas Gerais, fruto exatamente desse reconhecimento, desse trabalho coletivo que é feito, e claro, pelo nosso empresariado. Isso é fundamental, que nós estamos aí gerando conhecimento, gerando riqueza, gerando empregos, e é claro que desse emprego surge a qualidade de vida tão necessária. E aqui, em Itajubá, senhora presidenta, eminente prefeito, Riera, nós estamos fazendo uma obra que é muito solicitada, que é o aeroporto de Itajubá, aliás, com recursos que V. Exª corretamente autorizou que os Estados obtivessem, junto aos bancos nacionais e internacionais. Então, aqui está próximo a L-Bras, que é um grande orgulho mineiro também aqui em Itajubá, a futura pista de aviação, que vai, é claro, facilitar ainda mais a vinda de empresas para essa região sul-mineira, que é um grande orgulho do Estado de Minas Gerais e tenho certeza de todo o Brasil. Portanto, esse momento festivo só pode receber mais que nosso aplauso, mas temos todos testemunhas desse grande esforço realizado. E ao presidente Robson, que preside a CNI com extrema maestria e com grande denudo e esmero, os nossos cumprimentos, juntamente a seu sócio, como diz da vida toda, Ricardo Vinhas e os novos sócios que foram aqui mencionados, a certeza que teremos aqui no Grupo Balto, mais um dos orgulhos de Minas Gerais, da sua indústria. E tenho certeza que lá do céu, o ex-presidente Venceslau Brás, o famoso pescador de Itajubá, está sorrindo e vendo a sua terra prosperar de modo tão positivo. Salve Itajubá, salve Minas Gerais. Muito obrigado. Neste momento, nós convidamos a senhora Presidenta da República, o Governador de Minas Gerais, o presidente do Grupo Orteng da CNI e o presidente do Grupo Baltô a descerrarem a placa alusiva à inauguração da fábrica Baltô. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria começar cumprimentando o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, cumprimentando os ministros de Estado mineiros que me acompanham hoje, Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Antônio Andrade, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Queria cumprimentar o senhor Vice-Governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Cumprimentar o nosso querido Robson Andrade, presidente do Grupo Orteng, e a senhora Cristiana Parise de Andrade. Queria cumprimentar o senhor Ricardo Vinhas, presidente do Grupo Baltô, e a senhora Marina Vinhas. Cumprimentar o senhor Rodrigo Imar Martínez Rieira, prefeito de Itajubá, por intermédio de quem cumprimento todos os prefeitos da região. E, prefeito, não se acanhe. A prática é essa. Depois da inauguração, tem de ter sempre um pleito. É assim mesmo, viu, prefeito? Cumprimento os deputados federais Domingos Sávio, Geraldo Tadeu ou Daír Cunha. Cumprimento o vereador Robson Vaz, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Senhoras e senhores empresários e industriais aqui presentes, meus caros Luciana Vieira Lima, cantora com uma voz muito bonita, Marcelo Nebias e Vito Duarte, integrantes do trio Vila Rica. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, essa nova planta da Baltor, ela evidencia o desafio que reside nessa nova etapa de desenvolvimento da indústria brasileira, uma etapa baseada na produção de inovações e na incorporação dessas inovações aos processos produtivos e aos produtos. Essa fase tem uma âncora, que é investir em educação, no desenvolvimento científico e tecnológico e, a partir daí, gerar inovação. Aqui, nós vamos produzir transformadores de alta tensão com potência de até 550 KV, desenvolvidos em um projeto apoiado pela FINEP, financiado pelo DBMG. A FINEP, nossa agência de inovação, tem por objetivo justamente isso, dar suporte e apoio ao desenvolvimento de produtos e de processos. Expressamos aqui também um princípio e um compromisso, o da parceria entre o setor produtivo e os diferentes níveis de governo, para acelerar o desenvolvimento tecnológico e a inovação em nosso país. Essa parceria, ela permite que nós ampliemos a produtividade da nossa indústria, da nossa agricultura, do setor de serviços e, assim fazendo, nos capacitarmos para ter maior competitividade, especialmente, no nosso caso hoje, da nossa indústria e da nossa economia. A Baltoa mostra hoje que tem uma aposta desafiadora, que é com esse investimento ter uma inserção ainda maior no mercado internacional. E isso foi o que o presidente Robson nos mostrou, ao evidenciar a quantidade de países que já demandam os produtos da Baltoa. Sabemos que, com a incorporação de inovações nos processos produtivos, nós vamos obter maior solidez do nosso crescimento. Um dos maiores fatores de aumento de produtividade está justamente nesse aspecto. uma vez que se trata de investimento de uma empresa de capital 100% nacional, para nós é um imenso prazer e um orgulho estar aqui hoje, principalmente porque sabemos não só da demanda do país nas diferentes áreas de transmissão, distribuição e geração, mas também na capacidade que a Baltoa tem hoje de exportação, como já evidenciamos, nenhum empresário investe se não tiver confiança de que terá retorno de seu investimento, se não acreditar que a demanda por seus produtos será crescente. Essa planta industrial expressa, portanto, a confiança da Baltoa na continuidade do crescimento da indústria e da economia do nosso país. E, neste caso, não se trata de uma aposta. Empresas como a Baltoa, que produz equipamentos para o setor de energia, dispõem hoje de bases objetivas para projetar sua demanda, porque nós retomamos o planejamento da expansão da da oferta de energia no Brasil. Nada melhor para uma indústria que dispor de um horizonte de 10 a 20 anos para as necessidades de investimento no setor no qual ela fornece os produtos. Senhoras e senhores, ser parceiro da indústria nacional no seu desenvolvimento e na sua expansão é um dos grandes objetivos do meu governo. Temos cuidado da solidez macroeconômica e mobilizado instrumentos para estimular a produção industrial e fomentar o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Tudo com o objetivo de elevar a competitividade da nossa indústria, para que ela prossiga crescendo, gerando empregos e gerando renda. Quero lembrar, mais uma vez, que pelo décimo ano consecutivo a inflação vai fechar o ano dentro da meta. Nosso compromisso com o rigor fiscal não se alterou, como mostra o fato de termos transitado pela mais grave crise da história desde 1929 com as nossas metas de endividamento sobre rígido controle. Hoje, a nossa dívida líquida do setor público sobre o PIB é uma das menores do mundo. elevamos os nossos níveis de reserva internacional para 376 bilhões de dólares. Defendemos e praticamos uma política de flexibilidade cambial, o que tem nos permitido também fazer face a esse novo momento em que o mundo transita para uma modificação das políticas monetárias, notadamente da política monetária americana. Isso nos permite procurar sempre dar, dentro da variabilidade cambial, maior estabilidade ao país. Nós temos esse compromisso com a robustez econômica, mas também desenvolvemos, paralelamente a esse cuidado, toda uma política de redução de custos para a indústria. Reduzimos o custo da energia e desoneramos a folha de pagamentos. Dois importantes fatores a impactar o custo de todos os segmentos econômicos, a saber o custo do trabalho e o custo da energia elétrica. Com o Plano Brasil Maior, nós ampliamos nossas linhas de financiamento ao setor industrial, especificamente ao investimento produtivo. Em todas as medidas que adotamos, no âmbito de nossa política industrial, considero especialmente a política de sustentação do investimento e as novas legislações de conteúdo nacional e de compras públicas, que estão nos permitindo fazer, do tamanho e do dinamismo do nosso mercado interno, um diferencial em favor de nosso crescimento. Aqui em Itajubá, temos uma experiência de como esse tipo de política pode ser importante. Com o Plano Inova Empresa, que lançamos no início deste ano, estamos mobilizando, e o fazemos pela primeira vez no Brasil, 32 bilhões e 500 milhões para fomentar a inovação. Lançamos editais para projetos inovadores nas áreas de pecuária, energia elétrica, petróleo e gás, complexo da saúde, complexo aeroespacial e defesa, tecnologia da informação. Nesses seis setores, os projetos montam a 19 bilhões de reais. Queremos que parcerias, como a afirmada, entre a FINEP e a BALTOR, se tornem cada vez mais comuns e cada vez mais bem-sucedidas. Os resultados que obtivemos com os primeiros editais que lançamos são muito promissores e confirmam a disposição do setor privado em investir e em investir em inovação. Não poderia deixar de falar de um dos programas que mais me orgulho, o PRONATEC, o maior programa de formação profissional que o Brasil já teve. E esse programa é uma parceria bem-sucedida entre o governo e o setor privado. Estamos investindo juntos e estamos procurando capacitar profissionalmente os nossos trabalhadores e a nossa juventude. O governo federal está investindo 14 bilhões de reais para oferecer, até 2014, a 8 milhões de jovens e trabalhadores a oportunidade de fazer um curso técnico ou de qualificação profissional. Junto com o Sistema S, com as escolas técnicas federais e com as escolas técnicas estaduais, já oferecemos cursos a 4,6 milhões de jovens e trabalhadores em 3.200 municípios do Brasil, aqui em Itajubá, inclusive. Todos nós sabemos como é importante a boa formação profissional dos trabalhadores. E aqui eu faço um reconhecimento. Nós fazemos parceria com todos os diferentes organismos do Sistema S, o Senai, o Senac, o Senat e o Senar. Mas eu quero reconhecer a decisiva atuação do presidente da CNI, Robson Andrade, nosso anfitrião aqui hoje. O presidente da CNI não só participa como o representante da CNI, mas participa também por desenvolver os centros tecnológicos, por desenvolver os laboratórios, por ter parceiro neste que é um dos programas mais ousados. Quando nós lançamos esse programa, e aí o Robson sabe disso, muitas pessoas disseram que nós não íamos conseguir formar esse número de pessoas, inclusive dentro do governo. E nós hoje estamos conseguindo. E as três características desse programa, que fazem com que ele seja um sucesso, são necessárias de ser mencionadas. A primeira, o fato do Brasil, dos brasileiros, pegarem as oportunidades com as duas mãos, verdadeiramente agarrarem as oportunidades. Segundo, o fato deles fazerem isso, porque reconhecem a qualidade dos cursos. Os cursos dados são o que há de melhor disponível no Brasil. E terceiro, a variedade dos cursos. Os cursos são adaptados às diferentes demandas das diferentes regiões do Brasil, adaptados às demandas dos diferentes setores, nos quais a mão de obra passa a ser uma necessidade diferenciada. Principalmente num quadro de desemprego bastante baixo, como é o nosso, de 5,3% agora em agosto. Nós consideramos que é a obrigação do governo criar as melhores condições para o investimento produtivo. Produzir e inovar são tarefas dos empresários brasileiros. E nós temos certeza que todos os brasileiros sabem do esforço dos nossos empresários nessa direção. Sabemos também que é papel do governo dar suporte para essas iniciativas. Meus amigos e minhas amigas, há poucas décadas atrás, nenhum mineiro, por mais otimista que fosse, imaginaria que o sul de nosso estado abrigaria um grande polo industrial, em especial um polo industrial em que a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação teriam tamanha importância. O sul de Minas mostra que, com os instrumentos adequados, com as iniciativas dos empresários, com o investimento em educação, a Unifei está fazendo 100 anos e é, sem dúvida nenhuma, uma das universidades federais de qualidade no nosso país. Com o estímulo à inovação, portanto, com a criação de um ambiente propício, aqui no sul de Minas, o Brasil dá mais um passo e entra numa nova fase de seu desenvolvimento. Nessa fase, a competitividade da nossa economia vai se basear cada vez mais no conhecimento e, portanto, na educação. O grande esforço que o país tem de fazer na área de educação tem de ser uma realidade para cada um de nós, mais que uma realidade, um compromisso inegociável. Nós precisamos da creche ao prós-graduação, dar o salto de qualidade que a nossa educação precisa. Estou muito feliz pela aprovação da destinação dos royalties, da parte dos royalties do governo federal e de 50% do fundo social do pré-sal para educação. Nós sabemos que os recursos do petróleo são finitos e que aplicá-los em educação é uma forma de torná-los perenes. A conquista de um país na área de educação é uma conquista do futuro. No Brasil, nós precisamos de creches de qualidade, por todas as razões apontadas pela neurociência, quando se trata de perceber que a capacidade de desenvolvimento de uma criança é decisiva nos primeiros anos da infância. Precisamos de alfabetizar os brasileiros na idade certa. Não é possível admitir que as crianças brasileiras com 10 anos não dominem o português, a matemática, de forma simples. Mas nós achamos que não é aos 10 anos, é aos 8. Portanto, alfabetizar na idade certa é garantir também um processo de formação das capacidades dos nossos jovens e das nossas crianças. E aí nós teremos de investir em educação em tempo integral. Hoje, 50 mil escolas no Brasil têm educação em tempo integral. Mas sabemos também que a nossa educação em tempo integral tem de buscar cada vez mais aperfeiçoamento em ciências matemática e português e uma língua estrangeira. Principalmente usando o segundo período para maior reforço. De outro lado, vem o ensino técnico do que nós sabemos e falamos, o acesso à universidade de cada vez maior qualidade e a expansão do Ciências Sem Fronteiras, garantindo que brasileiros e brasileiras tenham acesso às instituições mais qualificadas do mundo, em ciências exatas, em engenharia, matemática, biologia, ciências médicas, ciências da computação, química, física, enfim, ciências exatas. É esse o caminho da economia do conhecimento. Ele passa por uma grande via que é a via da educação de qualidade. E um dos gastos fundamentais da educação há de ser a melhoria da remuneração e da formação dos nossos professores. Esse é um caminho que nós teremos de trilhar. Ele, aqui em Itajubá, mostra como experiências que criam esse ambiente são bem-sucedidas. Por isso, aos trabalhadores da BALTOR e todos aqueles aqui dessa comunidade, da comunidade de Itajubá, que colocaram esse projeto de pé, aos empresários e a todos, parabéns, aos prefeitos que tornaram isso possível. Agora, para finalizar, mãos à obra, pois o Brasil conta com o trabalho de vocês. Obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Você assistiu à cerimônia de inauguração da fábrica da BALTOR em Itajubá, no sul de Minas Gerais. A nova unidade vai produzir transformadores elétricos de alta tensão, que são usados pelas indústrias e empresas dos setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O investimento foi de R$ 50 milhões e, deste total, R$ 5 milhões foram financiados pela FINEP, a Agência Brasileira de Inovação para Pesquisa e Desenvolvimento. Foram gerados 150 empregos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.